E aí, senhores, boa tarde. Como é que você está? Nesse dia de greve em São Paulo. Você vê que coisa, né? Eu pedi pro Sam fazer a conta aqui agora. Ele vai mandar pra... Quanto vai custar pro comércio, pra indústria, pro serviço, um dia de greve do metrô, se bem que é só a linha dos sindicatos. Essa greve é política, né? Já é visando a prefeitura, né? Pra gente ficar bem irritado, aí vai se irritando mais, tá, não sei o quê. Mas teve um desmame aí dos sindicatos, agora parece que estão voltando com tudo. Pois é. Bom, o que a internet vem comentando aí, que os sindicatos em São Paulo teriam uma proximidade com a turma do PSOL, consequentemente, com a turma do Guilherme Boulos, que vem se colocando aí como uma grande opção para disputar a prefeitura e vencer e comandar São Paulo por quatro anos. Então, acho que hoje aí serve de um grande aperitivo, o que as pessoas podem conhecer nos próximos momentos, né? Se ano que vem as pessoas optarem por um candidato de esquerda. E essa questão aí de sindicatos, como um todo, greves, você vê que vem ganhando força no governo atual. A rede social também estava comentando, estava dando uma olhada no Twitter, falando que o pessoal lá em Guarulhos, até os funcionários terceirizados, estavam pensando meio que em parar para poder utilizar o celular nas áreas lá de embarque, na verdade, acho que era área de carga. E aí o pessoal estava comentando, né? Falou, pô, será que vocês não podem, quer dizer, está proibido utilizar o celular exatamente por causa de um risco que pode ter no tipo de atividade? E a coisa está andando aí. Aí o imposto sindical voltando, várias outras coisas, a regulamentação do Uber, a coisa não está muito boa não no Brasil. É, esquisito isso aí, né? Porque foi aquele problema do roubo das malas, né? A troca das malas. Sim, está assim. E agora proíbe o celular. É meio estranho isso aí, né? Tem que ir atrás do bandido, não do celular. Pois é. Então, é o novo Brasil, né? É o Brasil do amor, o Brasil da picanha, vem dando muito errado aí a aposta que fizeram no ano passado. Estava até escutando aí vocês batendo esse papo, o Emílio aí puxou a questão da cartinha da democracia, falam lá, pô, e o pessoal aí, Faria Lima assinou. Essa cartinha, o pai da ideia mesmo, o pai da criança, foi o José Gomes, o presidente da Fiesp, que é como se fosse sobrinho de consideração do Lula, já que ele é filho do finado ex-vice-presidente José Alencar. Então, está aí agora. Espero que a turma esteja bem satisfeita com sua decisão. A democracia venceu. O Kim, falando dessa questão da canhota, a gente, o Zuzu trouxe na resenha ontem, que é a turma do pessoal brigando. E a gente começa a ver com mais frequência a turma da esquerda identitária com a turma raiz brigando. Esse racha aí, você acha que ele vai em frente ou eles se acertam aí no meio do caminho? Eu acho que esse racha está cada dia maior. Acho que a última vez que eu vim aqui, a gente comentou até sobre isso. Acho que você me deu razão até na discussão que a gente vem tendo. E esse racha, não é só assim a briguinha no pessoal, porque está tendo disputa de chapa para vencer, né? O pessoal fez até uma brincadeira que a briga foi porque o cara ficou falando, desçam todos e todas. Ele esqueceu de falar o todes. Aí ninguém prestou muita atenção, né? E a turma continua lá brigando. Mas o verdadeiro racha que está acontecendo na esquerda é aquela esquerda mais raiz que está se sentindo traída pelo Lula e pelas ações do governo. E se você parar para realmente analisar o que é que vem sendo feito? Tirando essas notícias absurdas aí do Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, todos os outros ministérios estão seguindo numa direção totalmente oposta. Quando você olha, por exemplo, segurança pública, o Paulo estava comendo nos últimos dias. O Flávio Dino ontem, ele mesmo falou que precisou via o Twitter por quarto vezes para postar basicamente editoriais para tentar explicar o que estava acontecendo. O Paulo Capelli, que é o braço direito dele, saiu bloqueando um monte de gente, isso virou notícia, falando inclusive que se o PL2630, o PL das fake news, tivesse aprovado, ele não poderia bloquear essas pessoas, ocupa um cargo na máquina pública. E aí, nesse meio tempo também, foi interessante que saíram as notas na Folha de São Paulo, comentando sobre essa infiltração na esquerda dessas pautas progressistas. Que é principalmente que no Brasil não era assim. Na verdade, não sei nem quando, né? Acho que de 2013 para cá, quando foi esse grande despertar da nação, para a gente ficar com essas questões políticas, a esquerda já estava bem politizada com essa agenda identitária, essa agenda woke, que tanto se cometa hoje em dia. E aí o pessoal falando, ó, essa agenda aí está meio complicada, vocês estão gerando muita, como posso falar, muita gente, muita confusão, o pessoal está meio chateado, está perguntando, pô, está meio ruim, está gerando muita intolerância. E aí o Alberto Cantalice, que é membro do Diretório Nacional do PT, e é o presidente da Fundação Perseu Abramo, que não é qualquer fundação, é a Fundação dos Intelectuais do PT, ou seja, a turma que monta o plano do que fazer agora, daqui a dois, três, cinco, dez anos, os planos de curto, médio e longo prazo, ele fez um tweet colocando uma dessas nossas da Folha de São Paulo e pedindo para a galera, ó, gente, preste atenção, a agenda da esquerda nunca foi essa, a agenda da esquerda foi o social, era o trabalhismo, o que o pobre quer é educação, é saúde, é trabalho, etc, tudo mais, e o que a gente vive observando hoje não é isso. E aí, enquanto a ala PT raiz está clamando por isso, você vê, sei lá, a colunista da UOL falando o seguinte, ó, ó, se o Lula não seguir a diversidade para a próxima indicação do Supremo, ele vai ter um custo eleitoral muito grande. O Lula literalmente está na encruzilhada, ele não tem como agradar as duas alas. Você pega a Petrobras, se o Lula libera a exploração na margem equatorial, os identitários vão ficar malucos, porque ele também é a turma da Marina. Se o Lula não libera, aí o PT raiz, né, que todo mundo esperando é um cabide de emprego, também vai ficar puto da vida, não tem o que fazer. Se ele indica um ministro da diversidade para o STF, o pessoal reclama de um lado. Se não coloca, reclama do outro. Então ele está nessa encruzilhada. E, para mim, a unidade da esquerda, ela só resta por causa do Lula. Você olha para os próprios ministérios. Exatamente. O Haddad está brigando com o mercadante, estava no início. O Alckmin fica ali de fora, né, fingindo que não é com ele. Mas está notícia saindo na imprensa para queimar o Messias. O Alckmin vai para o ministério do Siri agora. Vai. O PT já quer rachar o Ministério da Justiça e Segurança Pública e dar um pedaço. No dia que o Lula não estiver na casa para botar a ordem, acabou. É, soco pontapé, dedo no olho. O Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, o partido Alckmin, ele foi questionado sobre 2024, e aí vai estar todo mundo junto. Ele falou, não. Não, a gente nunca foi em auxiliar do PT. E essa esquerda, PSB e PDT, eles falam que, inclusive, o PT é o responsável por destruir o restante da esquerda. Uma hegemonia, é uma hegemonia autofágica que sai destruindo todo mundo. Então, eu vejo que a gente está no momento hoje que isso não é só no Brasil, é no mundo. Você vê o Biden, o Biden estava lá do sindicato. Primeiro presidente desse mundo moderno estava lá nos Estados Unidos, tentando buscar o apoio da classe trabalhadora que eles vêm perdendo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A esquerda está batendo cabeça. Perderam os trabalhadores e os mais pobres. Essa treta aí, essa briga do PSOL, foi a Bonfofa. A Samy é Bonfofa. A Bonfofa. A Bonfofa, ela é da The Woke. Ela é do Woke. Ela é progressista. É a Ilinil. Esquerda jovem. Essa pauta esquerda jovem. Então, o que... E tem o nosso querido Boulos. O Boulos é do Lula. O Lula... Sim. Fungiu ele. Lembra lá? Fica no banco. Fica no banco. Ele sempre ficou no banco ali. O Lula agora deu a oportunidade de ele concorrer à prefeitura. Ele quer continuar ao lado do Painho. Sim. Tem a pena. E a Bonfofa não quer. Então, saiu essa porradaria lá entre a turma. Mas, também, a direita tem o mesmo problema. Opa! O PL também. Lá é tudo suado. Inclusive agora. É isso que eu queria tocar nesse assunto. Já que você falou... Já que você falou essa questão aí... Tem que fazer um break. Só um breakzinho. Daqui a pouquinho, então. Não, é só um breakzinho. É um passão. Pra quem agora o break? Pra Sabesp? Pra Sabesp? Não. Pra Faria Laimers. Pra Faria Laimers. Boa. Vamos fazer um break especial agora pra quem assinou a cartinha. Então, um break especial pra você da Faria Lima. Samir Danda, chama o break, por favor. Break agora pra você especial da Faria Lima. Muito obrigado. Boa, Reginaldo. Boa. Queria tocar nesse assunto aí do STF, que a gente viu que o Valdemar, né, da Costa Neto, disse que o PL deve apoiar o nome do Flávio Dino pro STF, caso seja indicado. Queria saber como isso ressoou pra turma da direita. E o que que se espera com isso? Sabe que daqui pra frente... Porque, assim, todas as pessoas que já estão descrentes sabem que daqui pra frente é só pra trás. Isso é o quê? É medo de algum tipo de retaliação? Fazer como aconteceu aí com alguns deputados? É um tipo de perseguição? E, contando com isso, já tá colocando o carro na frente dos bois e falando, ó, você tem o nosso apoio? Tá colocando com toda certeza o carro na frente dos bois. Porque, só penso o seguinte, se nem a esquerda sabe quem vai ser o indicado, como é que o Valdemar quer ser o primeiro a declarar apoio? O que tá acontecendo? E o pior, essa ação do Valdemar, ela aconteceu na Cláudia da Noite. Foi uma agenda que não... Quer dizer, foi um evento que não tava registrado na agenda, ficou sabendo porque vazou na imprensa, o pessoal começou a comentar, o Valdemar sempre fala demais, tem até um pessoal que chama de Valder Biden, porque tá falando mais besteira do que o Biden. Então, toda entrevista que ele dá, ele faz questão de queimar ou o próprio Bolsonaro, ou queimar a própria direita, toda. Você pega todas as entrevistas desde janeiro. Não tem uma que ele não consiga passar sem falar algum absurdo, algum impropério. Quando não, então ele defende uma agenda completamente maluca, que também não agrada a direita, sai numa defesa, assim, aberta do Ricardo Nunes. O Valdemar tá muito empolgado. Inclusive, um dos grandes braços direito do Valdemar no PL é o Duda Lima, que foi o marqueteiro de Bolsonaro, que tá aí tocando a campanha do Ricardo Nunes. Então, ele fica até me questionando. Se o Duda Lima não estivesse na campanha do Ricardo Nunes, será que o Valdemar estaria tão empolgado nesse processo, né, formação de chapa? E aí, um dos acentos que ele vem fazendo aí, indicando a Marta Suplicy, pegou muito mal. Sim. Agora veio com a história, nas últimas horas, do Milton Leite. Eu falei, o que é que tá passando na cabeça do Valdemar? Passa na cabeça todos os nomes possíveis, menos o nome de uma pessoa na direita. E isso vem gerando, principalmente nas redes, uma insatisfação muito grande. E eu acho que é um problema um pouco diferente da esquerda, porque a esquerda tá brigando por espaço, né, são alas diferentes. A direita, eu vejo que ela tem uma certa unidade, mas essa unidade não tem espaço nenhum. É o que tá acontecendo. O Valdemar fica naquela conversa que, não, vamos, já só, vamos aqui, colocar o partido mais à direita, etc, tudo mais. Mas, até o momento, a turma vem se queixando que vem sendo muito, vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós, mas ao vosso reino, nada. E, inclusive, eu fico me perguntando, não só em termos do Valdemar, mas toda classe política. Você vê um evento aí que foi bastante comentado nas últimas horas, a eleição pro Conselho Tutelar. Ou quando é que a gente esperar na história do país a quantidade de pessoas indo sair de sua casa pra ir lá no Conselho Tutelar, votar, com a quantidade X, Y, Z. E você viu que teve um, sei lá, não teve apoio de nenhum grande influenciador, deputado de direita, nem nada. E você viram várias pessoas mais à direita indo votar, tanto que esses candidatos venceram, até o ministro Lá Silva Almeida deu um xilique. E aí você olha pra um lado, olha pro outro e fala, cara, não tem um cacique político, não tem um partido que realmente tá querendo abraçar essas pessoas. As pessoas se sentam abandonadas, olham pro lado e lá pro outro e falam assim, cara, é o que tem aqui, a gente reclama pra ver se tem um pouco mais de espaço, porque precisa ter um partido, né, nesse Brasil, não pode disputar ser um partido político sem receber uma legenda, e pra gente tá nesse eterno loop, eterno loop e quase que se formando uma nova tesoura, né, antes era o PT e o PSDB, agora a gente fica se perguntando, vai ser o PT com o quê? O que é que eles realmente, qual será a tal direita permitida que eles querem criar? E o Deltan, o... É, é um problema, né, é um problema isso aí, né, porque vai ficar nessa, né, vai ficar um atacando o outro e não vai ter opção, né, como é que vai ser a opção? Que nem a Argentina, apareceu um maluco, o que você acha do Milley? Eu acho que o Milley é melhor que o peronismo, se eu tivesse que chutar, sem dúvida, eu sou da área das atas, você não pode insistir na mesma entrada e esperar uma saída diferente, né, tá o mesmo X, pô, vai ser sempre o mesmo Y, então, você tem que mudar um pouco isso daí, então, eu acho que não, com certeza deve ser um pouco melhor, opa, mesmo muda e vê, mas também não sei se é a melhor das opções, ele tem algumas ideias que eu não sei até que ponto realmente são aplicáveis, se ele teria a maioria no legislativo, óbvio que também que eleição o cara fala muita coisa, o cara precisa de voto, o cara tenta ali pegar o amor, na hora que senta realmente pra governar, as coisas mudam, o presidente da república, a gente acha que nenhum país é um ditador, mas você fica aí nesse vai ou não vai, e aí, perguntando aí sobre o Deltan, até achei engraçado, porque o Deltan, ele primeiro vai pro Podemos, ele faz um discurso que vai entrar, que vão eleger 200 deputados pra combater a corrupção, ele já chega no Podemos falando que vai trabalhar pra fazer uma renovação política, agora ele vai pro Novo com o mesmo discurso, não, estamos vindo, renovação política, formar quadros, aí no evento de filiação do Deltan, o pessoal falando de reduzir imposto no mesmo dia que o Zema aumenta imposto, aí já é uma incoerência, aí você vê que a turma fala muito de Bolsonaro, os bolsonaristas, os malucos, radical, aí você vê que essa turma pelo menos, ele tem assim uma agenda que você fala, não, é a agenda desses caras aí, os caras realmente gostam lá do verde e amarelo, etc, tudo mais, a turma do Novo fez uma pesquisa, fazer um rebranding, aí você fala, pô, peraí, vocês estão mudando de posição por convicção realmente política ou vocês estão tomando um posicionamento só pra agradar a torcida, o que é que realmente vocês estão fazendo? Aí quando você vai olhar o Deltan Dalloyal, que ele tem essa história aí de treinamento, formar base, não é de hoje, 2019 ele estava lá com a turma do RenovaBR, que talvez o nome mais famoso do RenovaBR é a Tabata Amaral, é lá do Mufarege, que é até amigo do Lema, o Mufarege agora vai até começar uma nova iniciativa, que é um braço da Just Climate, que é um fundo aí do Algor no Brasil, não tem como dar errado, com certeza vai ser pelo bem da nação, não vai ser nenhum movimento eco-chato que eu vou impedir o desenvolvimento nacional, sempre é pro nosso bem, o Deltan Dalloyal, aí ele vem que não, que agora somos o único partido aptos a lutar contra os donos do poder, aí eu me pergunto, rapaz, onde é que estava o Dalloyal, ao longo dos últimos quatro anos? Estava batendo palma, o Dalloyal em 2020, em janeiro de 2020, tinha um ano de governo Bolsonaro, aí compartilha lá uma postagem da ONG dos amigos dele, Transparencia Internacional, para falar, olha só, o Brasil se encontra no pior índice da série histórica da percepção de corrupção, falei, rapaz, com um ano de governo Bolsonaro, é sério mesmo, que a gente está na pior, está pior do que era no passado, com PT, Temer, etc, tudo mais, é sério, Deltan, aí ele foi caçado pelo TSE, em 2021, quando estava naqueles debates sobre o sistema eleitoral, etc, tudo mais, o TSE falou de Bolsonaro, fez uma postagem, aí o Deltan da RT falando, ó, esse negócio aí não tem por que duvidar, esses questionamentos aí podem incorrer em crime, crime de responsabilidade, falei, pronto, está batendo palma para a turma do TSE e agora vai lutar contra os donos do poder, quando até teve a decisão do Dilmo, ele foi descondenado aí, o Deltan não criticou, o Deltan entrou em campo para falar, botar panos quentes, ó, pô, não ofenda o ministro, vejam só, qualquer discordância, vamos aqui pelas questões jurídicas, eu fico me perguntando, cara, como é que o Deltan vai lutar contra os donos do poder, o Deltan sempre fez parte do establishment, sempre teve a parceria com a turma da Globo, vazando informação, todo aquele processo e agora do dia para a noite virou o grande salvador da pátria, não tem vergonha na cara? Eita! Mas isso aí, mas isso aí é para emplacar a chapa tênis, é para emplacar a terceira via, por quê? Porque a polarização, a polarização, a polarização, então, a polarização, a gente já sabe quem é, a polarização não quer que apareça ninguém, e esses caras também não conseguem convencer o povo de que são uma opção, porque nem o não tem o Millet aqui, fez na Argentina, na Argentina apareceu o louco, vamos ver o que vai dar, entendeu? Então apareceu esse cara que vai ganhar no primeiro turno, hein? Sim, vai. Ele vai ganhar no primeiro turno, agora aqui não tem, porque já é tudo figurinha carimbada já, é a mesma sapatelha, você já sabe onde é que o cara, você já sabe o que que ele quer abocanhar ali, é, vamos ver, vamos ver o que vai ser. A mesma história se repete, né? É uma história boa, é uma história... Hã? Pode falar aqui, desculpa. Não, é o mesmo discurso, o tempo todo, a mesma coisa, eles tentam, insistem, a tal terceira via, que a turma do Moro, eu tive, foi isso até com um ex-ministro recentemente, ele falou, pô, o Moro me ligou, me ligou já foi em 2026, se colocando como, conversando aqui, pra gente começar a discutir, porque tem que tirar o PT, eu falei, ah, o Moro tá demais, o Moro tá demais, sabe, nem se vai continuar com o mandato, já tá pensando em 26. É, o problema de cara, como as coisas acontecem no Brasil. É, porque o cara, o cara precisa chegar lá na vila, né? O cara precisa chegar no povão, na vila. Exatamente. O cara, quem chegou na vila foi o Bolsonaro. Foi, não tem outro. O Bolsonaro, é o único que chegou na vila. Não tem outro, por enquanto. Ele chegou lá no, toma aquelas Coca-Cola lá, do Jovelo. Pastel. Ninguém quer sujar o sapato desses caras aí, e lascou, né? Mas o cara, ele tá inelegível, e tá com os canhoteiros, jogando ele sempre. Sim. É sempre ele. É lógico. É a mesma história. Então, mas quem que vai aparecer? Então, quem vai querer colocar a poca no bar? Quem vai aparecer aqui? Você que tá aí na Austrália, e tudo na Austrália já é antes. Eu acho que vai ser algum nome que não tá nesse páreo aí, que já tá tentando se classificar como candidato. Eu acho que o Tarcísio deve vir pra reeleição. Eu não acho que ele vai... Tomara. Arriscar. Porque ele vem sempre falando isso daí, que é um governo de quatro mais quatro anos, que vem, etc, tudo mais. E até porque também se o Tarcísio, ele vem pra candidato, quem que vai ser o candidato de São Paulo, né? Pois é. Assim, meio sem sentido. Eu acho que o Tarcísio vem, não acho que o Zema consegue apoio, até por tudo que ele já aprontou nos últimos dias. Desse pá, pá, vamos unir a direita, é um papo que, inclusive, eu nunca vi alguém com popularidade ir fazendo algo certo, falar de unir a direita. Toda vez que eu escuto alguém falando essa frase, é porque aprontou alguma coisa e não quer ser criticado. Ele fala, não, vamos unir a direita, não critica agora não, fica de boa. Eu acho que o Zema já queimou essa largada. Mas é um vacilo, né, que é isso daí. Vacilo como assim? Eu acho um vacilo isso daí, tipo, o cara dá uma escorregada, todo mundo vai e ataca, da direita, né? A turma da direita, vai e ataca o cara como se fosse o pior dos erros, assim. Porque o que a gente vê é um Bolsonaro inelegível hoje, nessa visão sua, o Tarcísio reeleger, vai colocar quem? Então, vamos abrir o espaço. Eu acho que quando ele coloca essa questão de vamos unir a direita, é a questão assim, quais nomes tem? O Zema não tem a popularidade? Por que todos não vão e apoiam ele, sendo que não tem outro nome? Sendo que o Tarcísio poderia ser um nome e talvez ele seja candidato à reeleição do governo? É porque eu acho que é o seguinte, eu acho que colocar o Zema hoje ainda na bolha dessa dita direita dos Bolsonaro, maluco, eu acho que ele não encaixa mais. Porque a agenda do Zema, quando você olha a agenda, o que ele defende, valores, você vê que não encaixa. Por exemplo, o Zema deu entrevista pro Estadão criticando o governo Bolsonaro porque não avançou o suficiente com a agenda ambiental. é a agenda que não encaixa. O Partido Novo tava lá com um post defendendo o mercado de carbono, o mercado regular de carbono. O Zema lá preocupado com o lítio verde. Toda essa agenda SG importada, ONU, Estados Unidos, agenda 2030, é a agenda que o Zema segue de cabo a rabo. O Zema, durante a pandemia, foi o cara do fecha tudo. E qual o nome? Do fecha tudo pros outros. Pra família dele, ficou lá. Eu acho que o nome, eu acho, né? Se Bolsonaro falar o cachorro caramelo é o meu candidato, eu acho que vai ter uns 20%. Agora, quem vai ser esse cachorro caramelo, eu não sei. Eu acho que o jeito que as coisas estão, eu acho o seguinte, o candidato que aparecer e que se mostrar, este cara, ele tem estes valores, mais ou menos, por aqui, ele vai ser abraçado pela direita. Porque, aparecer um cara desse, em Sosso, com um monte de agenda que você vê que não é a agenda que o pessoal abraça, o pessoal é a favor do cidadão poder ter algo pra se defender. Ter algum tipo de arma, ferramenta, etc, tudo mais. Não é a agenda do Zema. O pessoal tá, sei lá, em um atoado, o Zema tá em outra. O pessoal não vai nem se sentir empolgado pra defender um cara desse. Eu acho que vai ser um nome mais alinhado a esses valores conservadores que o pessoal tanto fala aí e aparece nesse debate público. É, precisa ver. Um nome mais focado do agro, um nome que realmente abraça essa pauta da agenda, da família, que não acha que é um discurso besta, idiota, porque é um negócio que, cara, tá acontecendo aí pra todo que é lado. você vê, olha a discussão que tá nas redes sociais, Sounds of Freedom. O pessoal surtou com filme. Surtou e aí o cara que tem lá... Você viu o filme? Você assistiu? Você assistiu? E não tem nada, eu vi, não tem nada de política. Não tem uma frase de política. Nada. Não dá pra entender, né? É. Pois é, então o pessoal quer realmente algum cara com convicção que vai bater na mesa e falar, ó, eu penso dessa forma. Eu não tô aqui pra agradar fulano, ciclano, beltano, não tô aqui pra agradar o Armínio Fraga, não tô aqui pra agradar o Soros, os fundos internacionais, a Black Rock, não. Eu tô aqui, essa é a minha agenda. Eu sou pró-Brasil, defendo isso daqui e é isso aí. Achou ruim, vida que segue. Eu acho que a turma cansou do antipetista. Ser antipetista é fácil. Não, mas pera lá. Só o quê? Pera lá. Pouca mais. Pera lá. Antipetista, antipetista, ó, são 16 anos, dá pra fazer 4 faculdades, 4 universidades. Sim. Que esses caras tão não podendo. Você estudou durante, dá pra você fazer 4, você se forma em economia, em publicidade, você se forma muitas vezes. 4 vezes. Os caras tão há 16 anos tocando o negócio e o negócio é teto. Cada vez pior. 3 medicina. Não dá. Não dá. Aí também é qualquer um. Aí pode ser qualquer coisa, viu o que? Tá bonito esse bigode, hein? Tá. Tá alegre. E como é que tá o nosso Atlas? Tá indo. Tá bom, graças a Deus. Tá bom. Todo mês aí, estamos entregando. Dia 15, sempre tá saindo, registrando toda a história desse país. Do início até o fim. É isso aí. Inclusive, pra quem vem observando essas brigas da esquerda, dá uma olhada lá, que tem um capítulo que vem narrando de janeiro até julho já, mês a mês. E vocês vão ver como essa coisa vem crescendo. Esse racha aí vem se intensificando. É isso aí. Entra lá no site kimpaim.com. Você vai entrar, tem um Atlas Brasil. ele vai na compilação. É um trabalho muito bacana que o Kim faz. O Kim mora na Austrália, ele participa aqui do Pânico e ele tem esse registro da história recente do Brasil. Ele vai nas redes sociais. Com categoria. Vai nos principais jornais. É muito bacana, tudo compilado, bonitinho, pra você ter as informações. Kim, mais uma vez, obrigado, velho. Obrigado aí pela sua participação. Sempre é um prazer falar com você diretamente da Austrália. diretamente da Austrália. Ele que é o nosso companheiro aqui da Jovem Pan. Obrigado, viu Kim? Eu que agradeço. É isso aí. Valeu, galera aí. Boa tarde pra todo mundo. Isso. E entra lá no arroba kimpaim. Pra quem tá no rádio, kim com K e paim com M de Maria no final. Boa. É isso? Perfeitamente. Foi bem hoje o Kim, hein? Tava inspiradíssimo. E aí E aí E aí E aí E aí